Fala, Deve! Bem-vindos a mais uma aula de PHP 7. Nessa aula de hoje a gente vai ver um novo recurso do PHP 7.1, Nullable Time, ou tipo nulo. Não necessariamente é um tipo nulo, quer dizer que ele vai aceitar nulo. Antes da gente, por exemplo, prático, dá um passo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tá tendo muito recurso novo aí de várias linguagens. E é isso aí, vamos lá, né? Então vamos lá, vamos criar aqui uma função, uma função, mensagem. Aí, essa mensagem, o que que acontece, né? Eu vou aceitar o void, eu vou dar um var dump aqui, nessa mensagem, msg, dois pontos. O que que acontece? É que eu vou aceitar o parâmetro string de mensagem, obviamente, né? Então, o que que acontece? É que eu sou obrigado a passar sempre uma string, porque se eu não passar uma string, ele vai dar um erro. Só que, às vezes, eu não vou querer passar nada pra essa mensagem. Então, eu adiciono, não que eu não queira passar nada, eu quero passar nulo pra essa mensagem. Aí, eu adiciono o interrogação na frente. Quando eu colocar aqui, mensagem, nu, ele só vai me escrever msg. Mas se eu colocar aqui, oi, a mensagem vai me escrever oi. Se eu colocar número aqui, ele vai aceitar? Ele vai aceitar. Beleza, joia. Então, você vê que ele aceita nulo como voidString. Se eu tirasse isso aqui e colocasse nulo, aí vai cheio de coisinha, falando blá 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 blá, se não aceitar nulo, é string, vem nulo, blá blá blá. Joia. Só que agora, o que que a gente vai fazer? Em vez de retornar void, a gente vai retornar um string. Beleza, só que, essa string pode ser nula. Se is null msg, por exemplo, return null. Se não, vai retornar um msg, dois pontos, blá 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 vai continuar da mesma forma aqui antes mensagem, vai ir bonitinho vou colocar aqui oi joia se eu colocar nulo, o que vai acontecer? agora ele vai poder retornar nulo beleza você esqueceu um parâmetro, ou não quis passar um parâmetro, ou um determinado comportamento de um parâmetro se ele for nulo, ele faz uma outra coisa beleza isso aqui poderia ser uma soma também, se recebesse um parâmetro nulo isso eu digo porque, às vezes nem sempre você vai ter como prevenir se todos os parâmetros vão estar certinhos então você pode precisar tratar às vezes você não quer que a aplicação morra, você quer que continue mas vai precisar de um tratamento então, dessa forma ou aquela velha máxima, né também vai funcionar também seu código, né se não colocar nada aqui receber oi colocar oi aqui então assim, é um recurso, né pra auxiliar aí você que gosta de utilização de parâmetros usar aí os parâmetros, né então, é isso aí, né espero que você tenha gostado deixa seu like se não deixou inscreva-se no canal se não é inscrito e até a próxima, tchau, tchau